Chegou a hora de receber mais uma vez o top 10 e seus mentores Di Ferreiro e os homens Conrado Diego Martins E Miguel F Aline Rosa e as mulheres Jenny Eloá Naomi Ricky Bonadio e os adultos Christopher Clark E Rafael Oliveira Paulo Miclos e os grupos Ravena E Walter Júnior e Vinícius Queridos jurados Eu acredito que vocês também estejam tão nervosos quanto os candidatos Eu queria saber como está o coração de vocês nesse momento Nossa Agora que eu estou perto deles aqui Para ser sincero disparou meu coração A gente se envolve muito aqui né Fê Ainda mais nessa fase da competição Depois de tantas apresentações de vocês eu só queria falar para os três aqui que eu estou muito feliz e estou muito orgulhoso de vocês tá Muito feliz em ser o mentor de vocês Aprendi demais com vocês independente do que acontecer Boa Paulo Olha eu queria só falar da alegria que foi participar tão próximo dos grupos que agora nós somos apenas um grupo todos nós aqui É isso Aline Ai a gente está aqui tendo piriri junto Eu estou muito confiante Eu fui muito feliz aqui por ser mentora dessas meninas E eu estou confiante que o Brasil votou certo Ricky Bom eu estou muito feliz de estar aqui com esses dois vencedores Duas gerações que apesar de sermos aqui serem os adultos né A gente tem o Christopher que é um cara que batalhou muitos anos E que mantém o sonho vivo de ainda conseguir vencer na música E o Rafael que é jovem É adulto mas é um grande talento da nova geração Obrigada E agora Chegou o momento Os dez candidatos que chegaram até aqui Agora apenas oito seguem para o desafio da próxima semana Lembrando que é você aí de casa que decide o destino desses artistas E vai ser assim até a grande final do programa Chegou o momento de revelar quem são os candidatos que foram salvos pelo voto popular E eu vou falar esses nomes em ordem aleatória E quem continua No X Factor Brasil é Eloá Parabéns Eloá E quem também está garantido no top oito Vocês Ravena Parabéns Parabéns meninas E o outro candidato salvo pelo voto popular é É você Conrado 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 Parabéns Parabéns Conrado O público decidiu E você Continua no X Factor A linda e única Jenny Você está sim E muito No top oito Christopher O público decidiu E você também continua na competição E vai para a minha estante Miguel Miguel O público decidiu E você continua na competição Lembrando que os três menos votados Um vai ser eliminado E os outros dois se apresentam novamente Você está salvo da eliminação Naomi A Lini volta para o lugar dela A categoria inteira salva A categoria inteira salva E agora nós temos aqui os três menos votados da semana Eu queria que vocês chegassem aqui no centro do palco Por favor Rafael Diego Diego Walter Jr. e Vinícius Um dos três foi o menos votado E quem ficou em último lugar na votação E deixa O X Factor agora É É você, Rafael Muito obrigada pela sua participação Muito obrigada pela sua participação Você é um dos melhores cantores que a gente teve aqui no X Factor Sua voz é linda Você é jovem Realmente Eu não entendo a votação do público A gente tem que aceitar Mas com certeza as pessoas te viram Você vai brilhar muito Você tem uma carreira muito bonita pela frente Palmas para ele Rafael Obrigada, Rafa Muito difícil, né, esse momento Obrigada, Rafael Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal E siga a gente em todas as redes sociais Para não perder nada do X Factor Brasil